Olá, estamos iniciando mais um Caio Entre Nós, e agora em novo horário, todas as quintas-feiras, às 20 horas, um encontro marcado aqui com você, sempre com uma entrevista inédita e escolhida por você. Isso mesmo, você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui semanalmente. Você que ainda não se inscreveu no canal? Por favor, inscreva-se, acione o sininho para você receber as nossas notificações, aproveita, dá aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos. É muito importante que mais pessoas tenham acesso às nossas entrevistas. Nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre de degeneração macular. Causas, diagnóstico e tratamentos. Solta a vinheta! Ele é médico graduado pela Unicamp em 1998, tem residência e doutorado em ciências médicas, também pela Unicamp, em 2005. Atualmente, ele é médico oftalmologista, atuando em consultório privado. Médico assistente da disciplina de oftalmologia da Unicamp e tem experiência na área de oftalmologia cirúrgica, com ênfase em catarata, retina e vítreo. Também é membro titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Retina e Vítrio. Muito obrigado por aceitar nosso convite, doutor Maurício Agujan Ranacimento. Seja muito bem-vindo ao CAI Entre Nós. Muito bom, Nelson. Eu que agradeço o convite. Doutor Maurício, iniciando o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de fazer algumas perguntas que são básicas, é claro, mas o senhor fique à vontade em aprofundá-las. Afinal de contas, nós estamos falando para milhares de pessoas, então acho que o linguajar menos técnico possível é mais entendível para todos nós. Gostaria de saber o que é mácula do olho. Bom, Nelson, como eu disse, o ideal para você entender a degeneração macular, a gente precisa entender um pouquinho da anatomia do olho humano. O olho humano, a gente pode fazer uma comparação com a máquina fotográfica para já entender o funcionamento dele e as diversas patologias que a gente tem o olho. Então, se a gente for comparar o olho com a máquina fotográfica, a gente tem que a córnea, que é a parte da frente dos nossos olhos, ela é equivalente à lente objetiva da máquina fotográfica. Entre a córnea e a retina, nós temos o cristalino, que é onde ocorre o foco dos raios luminosos em direção à retina. A íris é o diafragma. Então, a nossa íris, que é a nossa pupila dos olhos, é a parte colorida dos nossos olhos, equivale ao diafragma da máquina fotográfica. E a retina equivale ao filme da máquina fotográfica, ou ao CCD das máquinas atuais. Na retina, nós temos as células nervosas, que vão fazer a transformação do impulso luminoso e impulso elétrico para fazer uma imagem no córtex cerebral. A mácula nada mais é do que o centro da retina. É onde as células, os fotorreceptores do fundo do olho, eles têm uma disposição de tal forma que a imagem é focada no centro da mácula, que a gente chama de fóvea. Então, respondendo a sua pergunta, a mácula é a parte central e nobre da nossa retina, que é o que dá a visão de detalhes para a gente. Se a gente estiver olhando para um quadro, por exemplo, a sua retina vai dar a noção para a gente do quadro em geral. A mácula vai apenas nos mostrar onde nós estamos fixando. Se você está olhando no olho da Mona Lisa, a mácula vai te dar a visão do olho da Mona Lisa. Se você está lendo um livro, a mácula vai te dar a linha e as palavras que você está lendo. Então, a mácula é responsável pela nossa visão de detalhes. E tudo que acomete a mácula vai acometer a visão central, a visão de detalhes das pessoas. Perfeito, doutor. E seguindo essa linha da mácula, o que é a degeneração macular e o que ela provoca? Como o próprio nome da doença diz, a degeneração macular nada mais é do que um envelhecimento precoce e anormal das células da mácula, os fotorreceptores. E o que acontece na degeneração macular é que nós temos um déficit de oxigenação para as células fotorreceptoras e a gente tem morte precoce das células fotorreceptoras. Não ocorre tudo de uma vez, eles vão ocorrendo aos poucos, então a gente começa a perder pixels do nosso fundo de olho, de tal forma que começam a faltar alguns pedacinhos da imagem da pessoa que tem a degeneração macular. Ah, perfeito, doutor. E quais são as causas mais frequentes que contribuem para o surgimento da degeneração macular? E também outra perguntinha, quais são os sintomas que podemos perceber durante esse período? A causa da degeneração macular, como o próprio nome diz, antigamente a degeneração macular é a chamada de degeneração senil de mácula, que é um nome um pouquinho ruim para a pessoa escutar, senil de mácula. E hoje a gente, às vezes o paciente não era senil ainda, tinha 56 anos e já tinha uma doença instalada. Então, o nome agora é DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Como o próprio nome diz, o principal fator de risco para desenvolver a doença é a idade. Existem alguns outros fatores que foram estudados na doença. Além da idade, nós temos a herança mediterrânea, são pacientes de pele clara, descendentes de europeus. Nós temos associação com tabagismo, associação com dislipidemias e hipercolesterol, um aumento do colesterol nas pessoas, associação com hipertensão arterial sistêmica, associação com exposição à luz ultravioleta e a associação familiar. A degeneração macular, a gente fala que é uma herança multifatorial, mas que ela tem a ascendência genética. Ou seja, foram estudados vários genes que, se a pessoa tem essa alteração, essa mutação em determinados genes, ela tem um risco maior de desenvolver a degeneração macular. Por isso que a gente encontra na mesma família várias pessoas acometidas pela doença. Mas a principal causa é a idade e a associação genética multifatorial. Causas é que não faltam, não é, doutor? Tem muita. Bastante. A herança que a gente fala é uma herança multifatorial. Multifatorial. Doutor, e quem tem degeneração macular, pode dirigir? Pode. A degeneração macular, como eu te disse, ela não se instala da noite para o dia. A degeneração macular, ela também não deixa ninguém cego. Então, a principal preocupação do paciente, ele fala assim, nossa, doutor, eu vou ficar cego então, bengala branca? Não. O próprio nome da doença diz, é uma degeneração macular. O resto da sua retina continua funcionando. Você tem um déficit de visão central, um déficit de detalhes. Uma pessoa, ela pode não conseguir ler numa frequência ou numa velocidade rápida, mas ela consegue ler. Quanto mais avançada é a degeneração macular, maior vai ser a dificuldade da pessoa. Mas não quer dizer que a partir do diagnóstico de degeneração macular, ela não pode mais dirigir. O que diz no Brasil se a pessoa pode dirigir ou não é o DETRAN, é o Código de Trânsito. E para o Brasil tem algumas categorias de visão que impedem a pessoa de renovar a carteira de motorista. Então, se a pessoa com degeneração macular consegue chegar nessas categorias de visão, ela não tem impimento nenhum para dirigir. Se a pessoa não consegue chegar nessas categorias de visão, ela vai ter mais dificuldade para poder renovar a carteira, por causa das leis de trânsito brasileiras, que exigem aquele determinado corte. Se, por exemplo, na Europa, esse corte é um pouco mais alto. Então, é muito frequente a gente ver pessoas com 10, 20% de visão que ainda dirigem. Porque você não usa só a visão macular para dirigir, não usa só a visão central. Você usa a visão periférica, você usa a acuidade visual, ela não se restringe em visão de detalhes, né? Existem outros fatores. Então, necessariamente, a pessoa que tem degeneração macular, ela não está impedida de dirigir. Depende do grau de acometimento na visão dela. Existem pessoas que a gente olha no fundo de olho e fala, tem degeneração macular aqui. Mas, às vezes, é uma manchinha que não chega no centro da visão. E, muitas vezes, nem atrapalha a visão. O cara tem 100% de visão, mas tem degeneração macular. E existem pessoas que têm uma degeneração macular caprichosa que pegou o centro da visão. Às vezes, uma atrofia puntiforme, pequenininha, mas que dá 10% de visão para essa pessoa. Então, tudo depende do caso. Mas, não necessariamente impede a pessoa dirigir. Depende do acometimento e da repercussão na visão. Perfeito, doutor. E me diga o seguinte, o que é OCT? Quando, como e onde ele é feito? Então, para a gente entender um pouquinho o que é OCT, é bom eu explicar mais ou menos o que ele faz também. OCT é a sigla para tomografia de coerência ótica, em inglês. O que é uma tomografia na medicina? Uma tomografia é quando você faz um corte em algum tecido para investigar isso de perfil. É igual fazer uma tomografia de pulmão. Aquela tomografia vai fazer cortes seriados no seu pulmão e vai mostrar em todos os níveis o pulmão por dentro. A tomografia de mácula, ou OCT, faz a mesma coisa. Na hora que eu vejo o fundo de olho de uma pessoa, eu estou olhando a retina de frente. Então, eu consigo ver até algumas manchinhas, ou consigo ver o acometimento, alguma atrofia na mácula. A tomografia, ou OCT, faz um corte transversal na mácula e mostra esse tecido para mim de lado. Mostrando o tecido de lado, eu consigo ver todas as camadas da retina, aonde tem o problema, aonde as camadas são afetadas. E o principal da tomografia ótica. Ela me mostra se existe algum outro acometimento de vasos novos no fundo do olho que podem estar surgindo através dessas áreas de degeneração macular. Então, na tomografia, no OCT, eu vejo o grau de acometimento atômico da doença e consigo também ver se essa doença se encontra na fase seca ou na fase hemorrágica, ou exudativa. A tomografia do olho, o OCT, ele é totalmente diferente da tomografia que a gente faz na radiologia, né? As pessoas ficam, ah, não consigo fazer tomografia porque eu vou ter que entrar naquele tubo. Não. A tomografia dos olhos é um feixe de laser que vai fazer uma varredura no fundo de olho e ela tem um aparelho que vai medir a reflectância desse laser. E através dessa reflectividade do laser, ele vai me traçar uma imagem que é a imagem do fundo de olho. Então, para fazer uma tomografia, o paciente basicamente encosta o queixinho lá no aparelho, vai fazer um feixe de laser nos olhos dele e está captada a imagem. Então, é bem simples, não requer nada mais além disso. E é o principal exame, tanto para classificação quanto para diagnóstico e acompanhamento da degeneração macular. Perfeito, doutor. E me diga o seguinte, quais são os tratamentos mais eficazes para esse tipo de doença dos olhos? Bom, eu acho que antes de falar do tratamento, talvez seja interessante a gente dividir as formas da degeneração macular, né? Tudo bom, vamos lá. A degeneração macular, quando ela começa a ocorrer, e a grande maioria das formas, 80% das degenerações maculares, são da forma seca que a gente fala, né? O que é essa forma seca? É quando a gente tem somente a repercussão atrófica da doença. A forma seca, eu tenho uma perda lenta e progressiva das células do fundo de olho, deixando aquelas manchinhas no fundo de olho, onde a pessoa vai faltar pedaços da visão, tá? Isso é lento, se instala em vários anos, e ela não é responsável pelos casos mais graves em termos de repercussão visual da degeneração macular. 20% dos casos da degeneração macular são da forma hemorrágica, que é a forma exudativa que a gente fala. Nessa forma, o que acontece? Através desses defeitos que a gente tem no fundo de olho, o organismo, no intuito de jogar mais oxigênio para o fundo de olho, cria novos vasos lá no fundo. E esses novos vasos não são normais e causam lesão nos tecidos. Por esses novos vasos, começa a sangrar no fundo de olho, e o que era para ser uma perda progressiva e lenta, acaba virando uma perda abrupta de visão. E essa é a forma neovascular da degeneração, ou exudativa, ou hemorrágica. São 20% dos casos, porém, nesses 20%, nesses 20%, eles são responsáveis por 80% dos casos de baixa divisão grave. Então, isso é importante a gente saber diferenciar, para a gente poder falar do tratamento. Para a forma seca da degeneração macular, que é a forma mais prevalente, é o que a gente consegue ver na maioria dos casos, nós não temos um tratamento curativo. Ou seja, é uma doença degenerativa de um tecido neurológico. Então, eu não tenho nada que substitua esse tecido. Então, o que a gente faz para tentar retardar a progressão da doença? É a suplementação vitamínica para algumas fases da degeneração macular. Então, a gente repõe vitamina A, vitamina E, zinco, luteína, carotenoides, em alguns casos, é uma fórmula específica que age prevenindo perda visual severa em mais ou menos 26% a 30% dos casos. É interessante lembrar que não é qualquer formulação vitamínica que teve a comprovação científica que atrasa a progressão da doença. A gente tem no Brasil inúmeros compostos polivitamínicos e eles não trazem grandes benefícios desde que sejam indicados conforme o estudo Aredes. Esse foi o grande estudo que foi feito para avaliar a eficácia de polivitamínicos e antioxidantes na degeneração macular. E mostrou para a gente o que mostrou esse estudo? Que somente uma porcentagem desses pacientes tinham realmente benefício do uso dessas vitaminas. Então, o polivitamínico não serve para prevenir doença em quem não tem e também, muitas vezes, não serve para doenças iniciais. A formulação adequada de polivitamínico para os óleos, que o médico vai saber indicar, ela funcionou em um determinado estágio da doença e com uma determinada concentração de medicação. Então, hoje a gente nota que tem um uso indiscriminado de vitaminas desde prevenção de degeneração clara em pacientes jovens com parentes de degeneração macular, mas que não tem comprovação científica. Então, o tratamento da fase seca, ele é pontual para alguns pacientes com determinada droga. Se você fugir disso, você não vai ter eficácia, a ciência mostrou. Tá bom? Por outro lado, a degeneração macular hemorrágica, essa é a grande, o grande avanço da oftalmologia nos últimos 10 a 15 anos, né? Porque antigamente nós não tínhamos tratamento para a degeneração hemorrágica, porque a hora que surgiu o vazinho de sangue lá no fundo do olho, ele estava geralmente na mácula, que é o centro da visão. E para conter esse vazinho de sangue, o que a gente fazia antigamente? Queimava o vazinho de sangue, só que queimando o vazinho de sangue, queimava o centro da visão da pessoa. Então, para conter a evolução da doença, antigamente, eu destruía a visão central da pessoa. Isso foi até 2009, mais ou menos, quando surgiram essas medicações novas, né? Que são os antiangiogênicos, que são medicações que são injetadas dentro do olho e fazem um bloqueio de um receptor que fazem esses novos vasos crescerem no fundo de olho. Então, a partir do momento do surgimento dessas medicações, eu comecei não só a preservar a visão desses pacientes com essa degeneração macular mais agressiva, né? Que é a forma neovascular, como também eu consegui melhorar a visão desses pacientes que tinham sangramento no fundo do olho. Essas medicações antiangiogênicos, a primeira delas que surgiu, era uma medicação que veio da oncologia, né? Que é o astin. Ela foi formulada para câncer de intestino, principalmente, para uso endovenoso, mas viu que ela era eficaz em pacientes oftalmológicos. Como ela não era preparada para os olhos, depois surgiram duas outras medicações. Hoje nós temos três medicações já aprovadas para o uso intraocular. E foi um marco na oftalmologia e na etnologia, né? Porque, imagina eu conseguir barrar a progressão da forma mais grave de degeneração macular, isso não tem preço, né? Então, esse é o tratamento disponível hoje. Para a forma seca, é a suplementação de vitaminas, minerais e carotenoides de forma pontual, para alguns casos. E na forma hemorrágica, eu tenho os antiangiogênicos, que vão fazer a forma hemorrágica regredir de novo para a forma seca. Tá bom? Ah, perfeito, doutor. Dentro daquela primeira pergunta que eu fiz, quais são as formas de degeneração, acho que eu inverti realmente, porque eu tinha outras perguntas que seriam feitas, o senhor já englobou, que seria exatamente o que é a degeneração macular e o que é a degeneração macular sudativa. Isso. Bom, mas vamos lá. Agora aquela pergunta do cai entre nós, a tradicional. Doutor Maurício, cai entre nós, a degeneração macular tem cura? Olha, Nelson, cai entre nós, ela não tem cura, mas ela tem controle. Isso é o mais importante. Ela tem controle, tanto nas suas fases iniciais, alguns casos a gente consegue, quando bem indicado a suplementação vitamínica, prevenir formas graves da doença, e ela tem controle nas suas formas exudativas, nas suas formas mais graves, com o uso do anti-angiogênico. Então, eu consigo, hoje em dia, para você ter uma ideia, eu não curo esses pacientes, mas eu tenho pacientes que, na minha mão, antes do advento das medicações, perderam a visão central de um olho, tem visão central praticamente de 5, 10%, e quando aconteceu no outro olho, já existia a medicação disponível, hoje elas têm visão para dirigir veículo automotor. Tem visão próxima de 100%. Então, a gente conseguiu mudar bastante o curso da doença com essas drogas. Qual que é o problema das drogas, né? O que a gente fala é o, em inglês, o termo do tratamento da degeneração macular, o que mais incomoda o paciente e o médico, é o que a gente chama de treatment burden, que é o peso do tratamento. Por quê? Uma vez instalada a forma hemorrágica da doença, esse paciente tem que fazer o acompanhamento mensal ou bem-extral, que seja, de uma forma ininterrupta. Então, o paciente ou ele tem que tomar a injeção todo mês ou, subsequentemente, com espaços maiores, mas, se ele estiver controlado, ele tem que fazer a consulta oftalmológica mensal ou bimestral de acordo com o intervalo que ele se encaixa. Porque, como a doença não tem cura, eu tenho sempre a possibilidade do redesenvolvimento dessas hemorragias. E cada vez que a hemorragia surge, ela rouba mais um pouquinho de visão. Então, aí que vem a importância do monitoramento, que é a parte mais cansativa da doença. Pessoal, meus pacientes falam que a injeção no olho não dói nada, porque faz anestesia tópica para poder injetar a medicação. Mas o que incomoda eles é a frequência que eles têm que vir no consultório. E não só a frequência de vir no consultório para consulta, monitorar a visão, quanto, muitas vezes, fazer bastante tomografia ótica. Fazer o OCT com uma certa frequência, porque a gente está sempre monitorando esses pacientes depois do surgimento da degeneração hemorrágica. Além disso, o paciente, ele é importante saber como fazer o self-check que a gente fala. O paciente tem que se monitorizar. O paciente com degeneração macular, ele sempre tem que estar atento a perdas abruptas de visão. Porque todo paciente com degeneração macular tem o risco de desenvolver as formas exudativas da doença. Então, para poder prevenir o aparecimento das formas exudativas, não só ele tem que fazer comparecer a consulta com frequência, quanto fazer a checagem da visão com uma telinha que a gente dá para os pacientes para ver se não está tendo nenhuma mudança abrupta. Mudanças abruptas podem indicar a conversão da fase seca da doença para a fase hemorrágica. E quando converte para a fase hemorrágica, quanto antes eu conseguir estar, mais visão eu preservo. Perfeito. Outra coisa, Nelson, que é interessante a gente comentar só do tratamento, é que o tratamento que a gente fala que é para o resto da vida. Porque essas membranas, elas podem com o uso dos antiangiogênicos, das medicações, regredirem, mas elas podem na suspensão da medicação elas voltarem a sangrar, voltarem a exudar. Então, muitas vezes os médicos têm algumas estratégias para evitar que isso aconteça. Uma delas é fazer o monitoramento mensal, o paciente todo mês vai lá para ver se a membrana não está surgindo de novo. E outra delas que é o que a gente mais usa hoje em dia é fazer o tratamento de extensão que a gente fala. Então, como é que a gente faz? A gente inativa a membrana através de algumas injeções seguidas do antiogênico e depois que a membrana está inativada, eu sempre vou espaçando o intervalo que esse paciente vai receber mais medicação. Então, eu estou deixando medicação no olho com um certo intervalo maior para tentar inativar essa degeneração exudativa antes dela aparecer. Então, existem essas duas estratégias que a gente faz, mas a partir do momento que o paciente recebe tratamento, ele vai ter que ser monitorizado para o resto da vida. Entendi. Doutor, uma curiosidade, como é que tem sido feito esses acompanhamentos todos nessa época longa do período de pandemia? Quais são os cuidados que o pessoal está tomando? Os pacientes que eles estão, que eles têm degeneração macular, eles são muito instruídos, né? Os pacientes que já tiveram a fase exudativa ainda mais. Então, desde o começo da pandemia, o tratamento com os antiangiogênicos é considerado um tratamento com biológicos para qualquer outra doença, artrite reumatóide, tem tratamento com biológico, o câncer trata com biológico, o paciente com degeneração exudativa em tratamento com os antiangiogênicos, ele tem que continuar sendo monitorado. Então, desde o começo da pandemia, a gente orientou os pacientes que a gente ia continuar acompanhando esses pacientes de uma forma mais com protocolos de segurança, mas eles não devem ser deixados de serem examinados, entendeu? Porque a degeneração macular exudativa não respeita pandemia, ela não respeita períodos sem acompanhamento. Então, a gente orientou o paciente que é preciso voltar e se sentir alguma perda mais intensa, procurar o serviço de oftalmologia. Inclusive, a gente orientou os pacientes que é importante eles não interromperem o tratamento com biológicos, porque os biológicos duram no olho de um a dois meses, basicamente. E se eu tenho um paciente na vigência de um tratamento, se eu interrompo o tratamento, eu vou voltar lá e estar casero, que eu estava lá atrás. É claro que com a pandemia a gente teve perdas, né? Existiram pacientes que ficaram com medo de continuar o tratamento, mas a grande maioria não teve o seu tratamento mudado. Então, eu acho que dificultou, mas foi possível uma revisão em uma gama de pacientes que estava sendo acompanhada. É uma adequação difícil, mas que tem que ser feita, né, doutor? Para o bem geral da nação. Na verdade, o que é a tendência agora, não só por causa da pandemia, mas por causa daquilo que eu falei para você, que é o treatment burden, né? Que é o ovário do tratamento. Uma das maiores investimentos em pesquisa hoje é para as tecnologias de monitorização em casa ou próximo à sua casa. Então, existe hoje não só os cartõezinhos que a gente fornece para os pacientes para eles checarem a visão diariamente, como existe um investimento muito grande em tecnologias para o paciente ou aplicativos até para o paciente poder fazer essa monitorização longe do médico. A gente acha que os OCTs vão ficar cada vez menores a ponto até de ficarem portáteis. Ou se não ficarem portáteis, conseguir ficar disponível na farmácia ou num supermercado do bairro e o paciente a hora que sente aquela perda visual, ele consegue fazer o exame e mandar para o médico, entendeu? Para poder programar tratamento ou não. Então, o investimento nesses casos é não só na monitorização do paciente para ficar menos traumática, quanto na duração das drogas. A primeira droga que saiu durava um mês no olho. Depois, a gente já teve uma outra droga onde a gente conseguia espaçar o tratamento para dois meses. Então, o que eram 12 injeções anuais, conseguiu virar em torno de nove. E hoje, já tem, está em processo de aprovação e introdução no mercado uma droga que eu consigo espaçar isso para três meses sem medicação. então, a tendência é a gente ter até dispositivos que eu coloco no olho, faço o carregamento com a droga e esse carregamento pode durar um ano até liberando droga dentro do olho do paciente para evitar que ele tenha todo esse calvário do tratamento, entendeu? Entendi. Doutor Maurício, muito obrigado por esse bate-papo esclarecedor e, mais importante, simples, com o linguajar todo acessível para que todos nós possamos entender melhor os preâmbulos dessa doença. Agora, vou deixar um espaço todo especial para o senhor deixar os seus contatos e, é claro, também uma mensagem para os nossos seguidores. Eu que agradeço a oportunidade, Nelson. Sempre que a gente pode fazer o esclarecimento para a população de temas que são importantes na saúde, eu acho super importante esse trabalho. E sempre falar para os pacientes também, não só os idosos como as crianças. A consulta oftalmológica é insubstituível, não é só fazer óculos. Para as crianças, a gente precisa checar, principalmente, antes dos quatro anos, se não tem nenhuma diferença entre um olho e o outro, se não tem nenhuma doença dentro dos olhos e se não tem nenhum estrabismo que a mãe não consegue notar. E, para as pessoas de idade também, existem doenças silenciosas, dentre elas, a degeneração macular, que a gente consegue detectar antes dos sintomas, às vezes, o glaucoma, que é uma doença que traz uma cegueira irreversível e não é detectada por nenhum outro sinal ou sintoma do paciente. Então, só a consulta oftalmológica é que consegue fazer a prevenção de doenças potencialmente catastróficas para o paciente. Então, às vezes, os pacientes têm aquela noção que a oftalmologia é só para trocar o óculos quando eu estiver fraco, né? Quebrei o óculos para fazer um óculos, vou lá na ótica e vou fazer o meu óculos. Não, a consulta oftalmológica é importantíssima para a saúde ocular, né? É como qualquer outra prevenção que você faz para o coração, para a próstata. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. nunca deixe de procurar ser oftalmologista com uma certa frequência, porque nem só de óculos os olhos vivem, né? E, obviamente, o pessoal já deve estar vendo os contatos do senhor aí do consultório, já estão aqui no nosso rodapé. E, mais uma vez, nosso muito obrigado. Esperamos poder contar com a sua, com o seu conhecimento em outras oportunidades aqui no Caio Entre Nós. Foi um prazer, viu, Nelson? Obrigado aí pela oportunidade. Um abraço. Um abraço. Até logo. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um Caio Entre Nós. Hoje, nosso entrevistado foi o doutor Maurício Abujamra Nascimento. A semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista inédita. E, é claro, sempre escolhida por você. você que nos segue nas redes sociais e que também envia-se o e-mail sugerindo a pauta, o assunto a ser tratado nas próximas semanas. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, acione o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e divulgue os nossos vídeos. Isso é muito importante para a saúde do nosso canal. A todos vocês que ficaram conosco até agora, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta!